Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma videoaula de banco de dados. E hoje nós vamos estar dando mais um exemplo, continuando as próximas aulas, de modelagem. Então, eu tenho essa modelagem, que já está pronta, e eu quero fazer a cardinalidade para ela. Então, o cenário que me foi dado é um cinema com assentos numerados, certo? Então, eu tenho um cinema com as poltronas numeradas, e quando eu compro o bilhete, nesse bilhete já vem, nesse ingresso, já vem o número da minha poltrona. Então, eu não tenho que me preocupar em procurar o assento. A poltrona já está reservada quando eu compro esse bilhete. Cada ingresso, ele pode ser ou não vendido, ou seja, eu tenho um ingresso e a pessoa me deu, comprei, sei lá. E o cliente, ele pode adquirir quantos ingressos ele quiser. Só que, um ingresso é somente de um cliente. Então, o ingresso de número 23, por exemplo, ele só pertence ao cliente fulano de tal. O cliente ciclano não pode possuir o ingresso 23. Ou seja, então, eu tenho um relacionamento 1 para muitos. Por quê? Um cliente pode possuir quantos ingressos ele quiser. Só que, um ingresso pode ser somente de um cliente. Então, eu tenho um relacionamento 1 para 1. Eu vou abrir aqui o BR modelo, que eu já deixei o exemplo pronto. E, eu vou colocar a cardinalidade aqui. Então, de 1 até 1 cliente, pode possuir de 1 a muitos ingressos. Aí, essa é a correção, essa é a nossa modelagem. Ele pode comprar, tá bom? Lembrando que aqui, pessoal, tem que ser um verbo. Um verbo conjugado. Então, o verbo comprar, ele compra, ele adquire, ele ganha, ele possui. Tá ok? Essa é a modelagem desse sistema. Essa é a correção do nosso exercício aqui. Vou colocar aqui no PowerPoint. Essas videoaulas, pessoal, elas vão estar disponíveis na internet. E, logo mais, nós vamos estar disponibilizando o link para estar baixando esse PowerPoint aqui. Para você estar estudando, tá bom? Você pode baixar isso no link que nós vamos colocar aí na descrição do seu vídeo. Tá jóia, galera? Tchau, tchau. Obrigado.